E de repente o Rio Grande do Sul para para assistir, ou pelo menos para acompanhar um jogo da Copa do Rei da Espanha entre o Ibiza, que eu não sabia nem que existia, e o Celta de Vigo. Tudo por conta da paixão ou pelo ódio que Eduardo Cudê despertou aqui no estado do Rio Grande do Sul entre os torcedores do Internacional. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, curte o canal do Vaguinha, te inscreve aqui embaixo, vamos comentar aqui sobre as coisas, não sei se eu posso falar que são coisas do Internacional, mas esse é um vídeo alternativo, não tem conteúdo de informação aqui, mas a gente precisa falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul no dia 5 de janeiro de 2021, no início da tarde especialmente, com esse acompanhamento de um jogo da terceira fase da Copa do Rei da Espanha, onde o Celta do seu Eduardo Cudê tomou 5 do Ibiza e foi eliminado da competição. É um dos maiores vexames da história para um time da primeira divisão do futebol espanhol, mas está lá, está lá, está na história e os comentários estão aí, está todo mundo comentando esse jogo. E eu quero fazer duas perguntas aqui, né, por que o Eduardo Cudê deixou, primeiro, tantas viúvas por aqui, eu tenho a explicação, tá, por que ele deixou tantas viúvas por aqui e por que ele continua repercutindo tanto, por que tem muita gente que torce e tem muita gente que continua secando o técnico Eduardo Cudê. Eu tenho uma opinião, tá, a dicotomia tradicional do estado do Rio Grande do Sul, que na política dividia PT e PMDB, eu acho que não é mais assim, porque eu larguei a política já faz muito tempo, larguei não, nunca fui de acompanhar muito, mas sempre houve uma divisão aqui, né, PT, PMDB, Grêmio e Inter, né, Grêmio e Inter, o estado do Rio Grande do Sul, ou tu é Grêmio ou tu é Internacional, ou tu é PT ou tu é PMDB, ou tu gosta ou tu não gosta de chimarrão, ou o teu churrasco é com sal grosso, senão não é churrasco, não pode ser na grelha, senão não é churrasco, então existe aqui no Rio Grande do Sul, é histórico, né, a dicotomia que se acentua com o advento das redes sociais. Então o Eduardo Cudê, que foi um técnico que fez um trabalho, mais ou menos, né, no Internacional, não ganhou absolutamente nada, tomou quatro chapuletadas do Grêmio em Clássicos Grenais e mesmo assim continua no comando técnico, cometeu algumas atrocidades em nove meses de comando do Esporte Clube Internacional, como, por exemplo, vou citar uma atrocidade aqui, deixar Rodrigo Moledo no banco de reservas para o Zé Gabriel. Então, esse é o técnico Eduardo Cudê, que teve, assim, né, uma concepção, uma ideia de jogo, que conseguiu colocar em prática em alguns momentos, e tem no imaginário do torcedor colorado, aquele mais sonhador, que o Inter poderia ser campeão brasileiro e da Libertadores e da Copa do Brasil, dos três títulos, se ele tivesse permanecido aqui em Porto Alegre. Então eu acho que é isso, essa dicotomia histórica, cíclica, que temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, faz com que o torcedor do Inter, no dia 5 de janeiro, no início da tarde, pare na frente das redes sociais, porque eu acho que esse jogo não foi transmitido, né, esse jogo não foi transmitido, cara, tô dando risada aqui, cara, porque é inacreditável o que eu tô lendo nas redes sociais. Então, gente, o Eduardo Cudê, ele faz parte do passado do Esporte Clube Internacional. Pra muitos, foi trairagem o que ele fez, tá, eu, assim, não tô entre esses que acham que foi uma trairagem, mas eu também não tô entre aqueles que acham que ele fez um grande trabalho, tá, eu acho que, assim como um clube pode demitir um profissional, o profissional, ele pode pedir demissão e pode seguir o seu caminho. Ele poderia ter sido demitido do Inter, a direção segurou, ele deu a palavra, isso aí a gente não sabe, teve briga com o Rodrigo Caetano, isso aí talvez nunca chegue e se torne público, né. Enfim, cara, eu, sinceramente, eu não sei por que vocês falam tanto do Eduardo Cudê. Aliás, eu não sei por que que eu tô falando do Eduardo Cudê aqui. Um grande abraço a todos, eu sei que ele tomou 5 do Ibiza e isso tá na história. Um abraço, tchau, tchau.